E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ricardo. Hoje eu vou trazer um tutorial de como instalar os outros clubes da Europa no PES 2017. Esse Option File vai instalar os emblemas dos times, os nomes vão ficar certos, os uniformes, as escalações, tudo ok. O link para o download do Option File eu vou deixar na descrição do vídeo. Depois que você baixar, você vai colocar a pasta WIPES dentro do seu pendrive e plugar no PS4. Então vamos para a instalação pessoal. Vocês vão em gestão de dados. Importar, exportar. Importar time. Selecione seu pendrive. Aí você seleciona os 15 primeiros times. Vai lá em cima em próximo. Aí você marca a sua opção Aplicar Dados de Jogo e Escalação e dá um OK. Agora é só aguardar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto